Hello everyone! How are you today? You good? Hoje a gente vai ter uma aula de adjetivo. Essa é uma aula boa para quem está começando a estudar inglês agora. Adjetivo, eles vêm antes do substantivo. Nouns quer dizer substantivos. Vocês já assistiram aquele filme? Pretty woman. Aqui um exemplo. Adjetivo. Pretty. Noun. Woman. Vamos fazer um brainstorm de adjetivo. O brainstorm é uma tempestade de ideias. Vamos tentar lembrar todos os adjetivos que vêm na nossa cabeça. Então, por exemplo, big. Big is the opposite of small. Sempre que você estiver estudando, aprendeu um adjetivo novo, tenta pensar em qual que é o oposto daquele adjetivo. Isso é uma técnica para quando faltar palavras. Sabe a palavra no vento? Eu quero falar pequeno, mas não lembro. Mas se você falar big, aí você faz uma frase na negação. Big. Expensive. Expensive é caro. Qual que é o oposto? O oposto é cheap. Se expensive é caro e o oposto é cheap, não preciso nem traduzir o cheap, certo? Fast. What's the opposite of fast? Fast food. The opposite of fast is slow. Slow motion. Okay, very good. Vou fazer isso aqui bem rapidinho hoje, tá? Vamos só montar a frase agora. Ah, outra coisa que é legal. Nationalities are also adjectives. Okay? So, for example. American. 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 It's an adjective. It can describe a noun. So, example. American food. Okay? American food is fat. Fat. Another adjective. What's the opposite of fat? What's the opposite of fat? There are two opposites. There's thin and also slim. What's the difference? Thin and slim. Thin. It's a ugly, ugly, thin. Okay? Magnifico. Slim. It's an attractive, okay? So, American food is fat. Vamos pensar num outro. Japanese. 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 Japanese cars are well made. Isso aqui é um adjetivo mais repintadinho, né? Mais esticadinho. Well made quer dizer bem feito, okay? Vamos pensar num outro. Italian. O que que eu posso... O que que pode ser pelo bags? Italian bags. Italian bags are the opposite of cheap. Expensive. Expensive. Very good. Outra dica. Em inglês, adjetivo não tem plural, okay? Tá vendo? Bags are expensive. Não tem plural e nem gênero, okay? Quer aprender mais? Quer praticar mais? Give me a call. I teach privately. Have a good one.